E aí jovem gay, vocês são uma filha da paraíba, mano a gente pegou vocês na pista aí, ó vocês de Malice para o lado de nós nós foi e pegou, pegou bandeira e vocês ligaram para os homens para recuperar exatamente nós é pista, nós é pista nós é pista, viu vem na maldade não vamos na pista, galera pera aí, pera aí rapaziada e outra coisa, né bandeira dos 40, eles achavam que eram os hooligans, né os hooligans foram no chão, viu eu, eu, eu eu, eu, eu eu, 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 eu eu, eu, eu